Pistola cromada, maconha do Aca Vadia safada, ela quer fazer baka Perfume importado, só roupa de marca Do Sky e Coruja, sou freia da barca Apertei o Natura pra ficar na brisa No pique do Snoop com o Scalifa Mais tarde tem baile pra ficar suave Rolê de XR, eu tô no poder Amo minhas plantas, foda-se você Tu não me quis porque eu peguei tua amiga Agora as duas viraram inimiga Não fiquem assim, eu quase nem durmo Não quero que brigue, tem pra todo mundo Bebendo bucana com gelo de coco Breencha na reta, tu toma pipoco Fuzil destravado, tem baile no morro Carro do doce, minha filha de touro Eu tô de rolé fazendo a proteção A meta na pista é pegar vacilão Se eu pegar roubando, é tiro na mão Corte de bandido, moreno, grão fino Com a média fudido, tu vai passar mal Essa bitch é rara, sempre fode rindo Mas que bunda grande, tô passando mal Se ela faz gostoso, te levo a Roma Mostra pra mim que tu é safadona Gastando a onda, chuva de bucana Implina essa bunda, maltrato na cama Eu acho engraçado esses emocionados Dizendo que é brabo, postura de puta Tu bate e recalca, sua mina me ama O Rick é foda, então aturou surto Eu gasto a onda, piranha rebola Diz que é minha fã e que tá com tesão Brota na base, aí fica suave Sentar devagar, que tu tem o dom Brotei no Kondak pra lançar a braba Puta de lança, balança a raba E na trocação, você não tava E pra vacilão é 30 na rajada Brota na treta que eu faço macete Ela é malanda querendo meu cash Tapa na bunda, ela geme meu vulgo Esporte de buceta, eu sou CR7 Brotei no seu bloco de chopa na mão Tu perdeu esse borra, tu é vacilão Arrasta a bunda no bico doitão Espírito de raça, terror de alemão Brotei no seu bloco de chopa na mão Tu perdeu esse borra, tu é vacilão Arrasta a bunda no bico doitão É um espírito de raça, terror de alemão Brotei no seu bloco de chopa na mão Tu perdeu esse borra, tu é vacilão Arrasta a bunda no bico doitão Espírito de raça, terror de alemão